Música Lula na Argentina, presidente participa de oferenda de flores pouco antes de reunião com Fernandes. O brasileiro chegou a Casa Rosada para encontro por volta das 11 da manhã. Maduro cancela a agenda para se reunir com o presidente Lula na Argentina. Compromisso tinha sido incluído na agenda do brasileiro pela manhã. Ex-ministro de Bolsonaro, Anderson Torres, não presta depoimento hoje. Ministro Alexandre de Moraes determinou que novo depoimento será dia 2 de fevereiro. Ministro do Supremo Alexandre de Moraes determina a abertura de mais três inquéritos para investigar conduta de golpistas envolvidos nos atos terroristas de 8 de janeiro. Olá a você, muito boa tarde. Estamos começando mais uma edição do Bande News no meio do dia. Não vou nem perder tempo porque a gente tem uma notícia exclusiva que chega agora com o nosso colunista para assuntos internacionais em Genebra, Jamil Chad. Jamil, os crimes cometidos no território indígena em Yanomami serão levados para o Tribunal Internacional de Haia. Muito boa tarde a você.